Na prestação, no oferecimento, por exemplo, de matéria-prima, no caso dos fornecedores, a gente tem que entender que eles são responsáveis pelo oferecimento de insumos de matérias-primas que serão necessários para a fabricação de algum produto ou serviço final. E os concorrentes? Os concorrentes são aquelas empresas que são caracterizadas por oferecerem o mesmo produto ou o mesmo serviço que a sua empresa, que o seu negócio. E a gente tem os concorrentes diretos e os concorrentes indiretos. Hoje em dia, com a globalização, é muito comum que você pague, por exemplo, a sua conta de energia ou o seu boleto bancário até a data do vencimento em caixas de supermercados. Então, nesse momento, esse caixa de supermercado que recebeu o seu boleto bancário está concorrendo indiretamente com o guichê bancário. As farmácias e drogarias. É possível comprar hoje em dia espeto para churrasco, carvão de churrasco, miojo, lame, várias mercadorias que tradicionalmente são comercializadas em conveniências, em supermercados, etc. Neste momento, esses dois negócios estão concorrendo de forma indireta. Então, quando a gente fala em concorrentes, é importante a gente entender o nível da concorrência. Se é uma concorrência direta ou indireta. Hoje também nós vamos falar um pouquinho sobre franquia. A maior franquia do mundo, adivinha qual é? McDonald's. Se você falou McDonald's, você acertou. A franquia é regulamentada também por lei. E a lei que regulamenta as franquias é a lei de número 8.955, promulgada em 1994, no dia 15 de dezembro. Franquia ou franchise é o nome que se dá para o modelo de parceria onde uma empresa franqueia ou vende sua experiência no ramo, seu conhecimento, sua estrutura e até sua marca para outra, que é a franqueada, para que essa franqueada a explore. Para o franqueado, há vantagens de contar com a experiência do franqueador. Um negócio que já tem uma marca conhecida no mercado, de sucesso ou de aceitação relativa. Então, há um benefício da troca de informações e experiências com outros integrantes da rede, por exemplo. Além dos custos com propaganda, publicidade, marketing, serem rateados entre todos os componentes da rede. Agora, é importante que a gente lembrar a mortalidade. No que a gente fala de a cada 10 franqueados, 8 permanecem no ramo ativos. Ao contrário das micro e pequenas empresas, que tem uma taxa de mortalidade que, num passado próximo, chegou a mais de 94%. Hoje, nós estamos aí na casa dos 60%, 70%, que ainda é um índice muito alto, mas que podemos comemorar. A franquia também incide em algumas taxas, que, por exemplo, de capital inicial. Toda franquia precisa de um capital inicial para começar a montar o negócio. A gente tem o franchising free, que é a franquia propriamente dita e ela se paga apenas uma vez na assinatura do contrato. A gente tem os royalties. O que são royalties? São percentuais sobre o faturamento bruto da franquia, que, periodicamente, e essa periodicidade é definida em contrato, serve para o pagamento dos serviços que o franqueado faz para o franqueador. Tem também a taxa para custear os serviços de publicidade, propaganda, promoção da marca, produtos da franquia, que ela é rateada por todos os integrantes da rede dos franqueados, com valor de frequência variável, de acordo com o estabelecido em contrato para cada uma das franquias. Existe também a franquia de negócio fechado, né? Por exemplo, o McDonald's, o franqueado instala como cópia fiel do franqueador toda a estrutura do negócio. Os seus produtos, embalagens, serviços, instalações, uniformes dos atendentes, tudo isso é exatamente igual em qualquer lugar que você vá. A gente tem a franquia de produto, que se destina à produção e à comercialização de mercadorias idênticas. A gente tem a franquia de distribuição. Até isso, até isso. Ela tem como exemplo típico os postos de gasolina. A franquia de serviços, como é que ela é? É um modelo que são os cursos de idiomas, por exemplo. Ah, entendi. A franquia industrial. Você conhece uma franquia industrial? Ela acontece quando o franqueado recebe know-how, tecnologia, e tem acesso a métodos de industrialização de determinado produto, como por exemplo, no caso das fábricas e engarrafadoras de bebidas. Franquia mista. Envolve mais de um tipo de franquia. Por exemplo, produtos e serviços. Franquia master. É típica em franquias internacionais para exploração de determinada área geográfica, onde o franqueado pode estabelecer sub-franquias, por exemplo. Franquia corner. São pontos comerciais instalados em pequenos balcões ou quiosques. No interior de shoppings, por exemplo. Tabacarias. Franquia de reconversão. O que é uma franquia de reconversão? É quando o empresário já tem um negócio estabelecido e um ponto comercial e decide convertê-lo em outra atividade. Franquia de desenvolvimento diária. Para a extensão dos produtos de venda na área contratada. Por exemplo, pode ser explorada tanto por lojas como por quiosques, unidades comerciais móveis. Capital de giro. Você sabe o que é capital de giro? É a importância que deve ser destinada para cobrir as necessidades de caixa da empresa no dia a dia. E o pagamento em dia dos salários, entre outras contas que são cotidianas da organização. A gente tem taxa de franquia, que é uma taxa paga uma única vez pelo franqueado ao franqueador. Pelo direito de uso da marca e ainda pela formação, treinamento, know-how que ele vai receber para montar o seu negócio. Prazo médio de retorno. Essa terminologia é o tempo estimado pelo franqueador para que o franqueado recupere o dinheiro investido no negócio. O prazo é calculado com base na taxa de retorno das lojas que estão em operação. Então, essa é mais uma modalidade de negócio. Agora, nós não vamos ver só a franquia. Nós vamos ver hoje também as alianças estratégicas. As alianças estratégicas são parcerias que as empresas estabelecem por N motivos. Por exemplo, alianças que utilizam critérios jurídicos e dimensões de classificação. Grau de formação dos acordos, tipos de acordo relativos à sua formação jurídica. Dadas essas características, há a possibilidade de parcerias entre empresas. Por exemplo, é possível que a constituição seja ou não de uma entidade juridicamente autônoma. Há algumas vantagens em se estabelecer alianças estratégicas. Como por exemplo, qualquer empresa realize esforços para atingir seus clientes reais ou potenciais com a sua tradicional gama de produtos e serviços. A limitação da sua tradicional gama de serviços impede uma melhor exploração do mercado já consolidado. E aí você se une a uma marca que já está em andamento. Atualmente, nós temos a Solan, que agora é da IP. Então, há a união, na verdade, há uma absorção entre as marcas. Mas há uma união de marcas estabelecidas na mente do consumidor e do público-alvo que vão trabalhar somando, são imagens fortes e positivas na mente do consumidor. Joy Venture é um dos modelos que se pode realizar uma aliança estratégica. Joy Venture se caracteriza exclusivamente a partir dos seus aspectos jurídicos. O que caracteriza esse tipo de empresa é que ela se origina do processo de negociação entre duas partes ou mais e cada uma das quais possui diferentes aportes e qualificações para que, de alguma forma, se complementem e se justifiquem o estabelecimento de um empreendimento comum, conjunto. Nós trazemos também nos slides de hoje, e você pode consultar, sugestões de aprofundamento dos assuntos. E por hoje é só. Não se esqueça que todo o material postado no ambiente virtual tem todas essas informações de forma detalhada e aprofundada para que você possa pesquisar, consultar e saber um pouco mais. Se você quiser saber mais ainda, eu trago sugestões para você de aprofundamento de estudos, com estudos de caso e com sites para você consultar aí mesmo no seu computador. Um abraço e até a próxima! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto